A formação dos nossos professores é extremamente importante para o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular. Sem os nossos professores não será possível realizar uma implementação de qualidade. Para a etapa do ensino médio, que está organizado por área de conhecimento, teremos um esforço hercúleo, visto que os nossos professores não são formados a trabalharem por área de conhecimento. Isso exigirá dos cursos de formação dos nossos professores uma readequação das suas matrizes de formação. A lei prevê que essa readequação deverá ser feita até dois anos após a homologação da Base Nacional Comum Curricular.